Eu sou digno obispo, senhor prefeito. Até poucas semanas atrás, nunca imaginei estar aqui presente honrando a memória de um caro amigo e grande homem. Então, Pedro Kassab não é uma pessoa que possa ser homenageada só com palavras ou minutos de silêncio, mas fico com muita alegria e gratidão. Alegria pela oportunidade que tivemos de conheço e gratidão pela sincera e carinhosa amizade que nos proporcionava. Há alguns meses, durante a visita oficial de nosso ilustre prefeito ao Líbano, doutor Pedro foi a estrela da delegação. Várias pessoas no Líbano, incluindo várias autoridades do governo, comentaram isso comigo. todos se impressionaram com a beleza espiritual dele, com sua carisma, seu carácter respeitável. na última vez que encontrei com ele, estive com ele, ele me dizia que deveríamos planejar outra visita ao Líbano. sem dúvida, seu amor e lealdade ao Brasil só podem ser comparados com seu carinho pelo Líbano. Sr. Prefeito, caro amigo, sei que sente orgulho de tudo o que alcançou em sua vida. Tem orgulho de sua vida pública, e deve ter. Orgulho de seus amigos, e pelo que faz para com os outros. Mas sei também que seu maior orgulho é ser filho de Pedro Cassá. Em nome do Líbano, apresentamos nossos maiores e sinceros respeitos à memória de Dr. Pedro. E compartilhamos com a família Cassá os agradecimentos a Deus por ter nos apresentado este grande homem. E que sempre lembremos que grande homem nunca morre. Ele simplesmente descansa.